Creole Life, já ouvi falar de uma nova marca criada por um jovem designer gráfico, Cabo de Janeiro. É isso mesmo, e nós mostramos-lhe tudo sobre este novo conceito. Samir, o fato de ter nascido e criado dentro de um gráfico, que ela influencia na boa escolha, na boa profissão, é só na boa ADN? Sim, só na ADN. Uma das pequenas, então, reparava na classe, na aula, se eu passaria, até desenhava, ou já logotipos na rua, até pensava se era o que fazia, ele, o que podia fazer de frente, e que ela fica na minha. Está andando na rua, está hoje, objetos, e até pensa, como é que pode transferir-se para o design? E Creole Life, como é que surge? Explicando a ideia das marcas. Surge, depois de ter vivido fora, sempre, também como estudante ou como imigrante, cria uma marca e o próprio design está expressado, o estilo de vida é Creole, não só em Cabo Verde, mas lá fora. Boa inspiração é Cabo Verde ou tem alguma outra referência? O estilo de vida é Cabo Verdeano e um pouco também lá fora, que os países que já vivem, no Rio de Janeiro, na América, na Angola, sempre, fica com um bocado do que esse país na mim, opção só, lembra, um bocadinho do que esse país, até sair algo que te dá para misturar. E onde que o pessoal pode adquirir os t-shirts? Na Rua 5 de Julho, no restaurante Avish. Nesse momento já está à venda. E através de boa página, você aceita encomendas? Aceita encomendas, sim. A Rua 5 de Julho, no restaurante A Rua 5 de Julho, no restaurante A Rua 5 de Julho.